Olá, boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça debateu em audiência pública o projeto que define normas para o seguro privado, um negócio em crescimento no Brasil. O Brasil é o 15º do mundo em contratos de seguro. Entram nessa lista apólices de veículos, residências, planos de saúde, de previdência privada, seguro de vida, entre outros. É um mercado que representa 6% do PIB nacional. Um projeto em análise no Senado, já aprovado pela Câmara, estabelece regras para o seguro privado. Na audiência pública realizada na Comissão de Constituição e Justiça, diversos participantes elogiaram a proposta. O representante da OAB afirmou que o texto preenche lacunas do Código Civil. O atual Código Civil não teve a capacidade nem de prevenir, nem de resolver os litígios securitários existentes. Os principais temas das litígios securitárias, as diárias litígios securitárias, eles têm regramento específico no projeto de lei. Como algumas vezes incorporando jurisprudência construída ao longo dos últimos anos, resolvendo esses milhares de litígios, como me parece ser o caso da previsão no projeto de lei do cabimento da ação direta da vítima contra a asseguradora do causador do dano ou a regulação trazendo a um projeto de lei para os casos de pequenos atrasos no pagamento de alguma das parcelas, que não a primeira do prêmio. O representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor também elogiou o projeto. O que o projeto está dizendo é o que a jurisprudência fala há 20 anos ou há 25 anos. Não pode excluir se não foi perguntado ao consumidor. Então o que tem que fazer o segurador? Perguntar. Se não foi perguntado, não pode depois, quando ocorre o sinistro, excluir. As resseguradoras são empresas que fazem seguros para asseguradoras. O representante desses grupos criticou a proposta. Segundo ele, iguala consumidores e grandes segurados. O texto, de acordo com o advogado, é intervencionista. Todas as condições contratuais, todas elas têm que ser aprovadas pela SUSEP. Então o projeto, ele retira, supostamente, da SUSEP um poder de regular, mas ao mesmo tempo devolve ela mais do que ela tem hoje, porque hoje não é assim. E a SUSEP reconhece essa dificuldade e tem feito esforço para reduzir o grau de intervenção níveis no contrato. O projeto, com o objetivo de retirar esse espaço, ele invade esse espaço e faz isso numa lei, que é algo muito mais difícil de ser alterado. Nós precisamos, sim, de um marco adequado, um marco moderno, um marco, não é uma tautologia, nós precisamos de seguro e precisamos de um marco seguro para que tenhamos, portanto, essa possibilidade de alinhar o Brasil com as melhores práticas internacionais. A medida provisória que amplia o Programa Nacional de Microcrédito está em análise no Congresso Nacional. Depois de ouvir representantes do governo e dos bancos públicos, a comissão mista que analisa a MP ouviu dirigentes das instituições financeiras privadas e associações de microcrédito. Criado em 2005, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado tem como alvo preferencial pequenos investidores individuais e empresas familiares. Pessoas físicas e jurídicas podem ser beneficiadas desde que a renda anual não ultrapasse R$ 200 mil. Os recursos para o programa virão do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, dos Fundos Constitucionais e do Orçamento da União. Bancos Públicos Privados, BNDES, agências e cooperativas de crédito e organizações civis serão autorizadas a operar o programa. Em 2005, ano em que surgiu o programa, os smartphones ainda não ofereciam as possibilidades de hoje. Redes sociais, WhatsApp, Facebook davam os primeiros passos e ainda não haviam chegado ao Brasil. Pois é, a nova versão do microcrédito orientado quer aproveitar todas essas ferramentas com base em experiências de sucesso já em andamento. A Ana já me explicou logo num dia quanto tempo ela poderia ser liberada, quanto tempo saiu o dinheiro, o valor. Ela disse tudo na entrevista na minha casa. Para quebrar o gelo e atrair novos clientes, a Movera, loja de crédito operada pelo Banco do Brasil, criou um perfil no Facebook, a Verinha. Conversando numa linguagem fácil, ela já atraiu milhares de investidores. A unidade aqui de Fortaleza, ela tem, é uma das unidades mais antigas, ela tem aproximadamente dois anos e meio e essa abordagem aí já em torno de 2.500 clientes. Mas se a tecnologia é fundamental, o ponto forte do programa é o velho e insuperável contato pessoa a pessoa. Tem clientes que começaram vendendo três garrafos de água e hoje você passa e eles dizem, mano, vem cá e você vê já o empreendimento já muito grande. O brasileiro tem vontade de empreender, o brasileiro tem iniciativas, alguns por necessidades, outros por oportunidades. E o cenário que a gente vê hoje é um cenário de oportunidade para o empreendedorismo e a criatividade brasileira. Na terceira audiência pública sobre a EMP, bancos privados e associações de microcrédito lembraram que o nível de inadimplência não chega a 5% e defenderam que o teto da renda anual dos microempreendedores financiados suba para 360 mil reais. O plenário aprovou acordo com a França sobre o programa de férias-trabalho nesta quinta-feira. O texto autoriza jovens entre 18 e 30 anos, brasileiros e franceses, a trabalharem temporariamente em ambos os países. Os vistos serão gratuitos e terão a duração de um ano. Na sessão de hoje, os senadores também aprovaram a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia Legal. Ainda foram votados acordos internacionais para promover serviços aéreos com os governos de Cuba, da Ucrânia e da Índia. A discussão do foro privilegiado está na pauta do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso. Os ministros do STF julgam em que momento é possível recorrer ao foro. Decisão do Senado já restringiu o privilégio aos chefes dos três poderes. Para entrar em vigor, o texto ainda deve ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Em maio, o Senado decidiu restringir o foro privilegiado. Ele passaria a valer apenas para os chefes dos três poderes em casos de crimes comuns. Ela acaba definitivamente com o foro privilegiado para mais de 54 mil autoridades. Acaba com esse privilégio execrável, porque é uma contradição em relação ao artigo 5º da Constituição, que fala que todos somos iguais perante a lei. Lá no STF, a discussão sobre o foro começou no julgamento do caso do ex-deputado Rocha Mendes, acusado de comprar votos quando ainda era candidato. O entendimento do ministro relator é que o caso deve voltar à primeira instância, porque aconteceu enquanto Rocha Mendes ainda não era congressista. Barroso vai além. Defende que a regra deve valer para os outros políticos. A tese que eu proponho é uma tese ligada ao caso específico e que pretende restringir o sentido e alcance do foro privilegiado para parlamentares federais. Acompanho integralmente o ministro relator em ambas as teses por compreender que a regra de competência para crimes comuns prevista na letra B, inciso 1º, artigo 102 da Constituição, só se aplica para os crimes praticados por congressistas parlamentares, como aliás explicou o iminente relator na extensão do seu voto, desde que condigam com o exercício da função. O senador Randolfe Rodrigues relatou a emenda constitucional que reduz o foro privilegiado. Ele acredita que não há conflito entre a decisão do STF e a proposta que tramita no Congresso. Essa proposta é muito mais ampla do que está sendo debatido no STF. O STF vai modular o exercício do foro. Essa nossa proposta extingue o foro privilegiado no Brasil. A regra do foro por atribuição está prevista na Constituição Federal. Ela determina que presidente da República, ministros e congressistas só podem ser processados criminalmente pelo Supremo Tribunal Federal, governadores de Estado pelo STJ e prefeitos pelo TRF. O que está sendo debatido no STF é a restrição desse foro, que só valeria para crimes cometidos durante o mandato e por causa dele. A PEC aprovada pelo Senado também já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ela ainda precisa ser debatida numa comissão especial e votada pelo plenário. Em relação ao STF, o julgamento está suspenso por causa de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. De qualquer sorte, já está formada a maioria pela restrição do foro. O que falta ser definido é quando essas novas regras passam a valer e como elas afetam os inquéritos que já estão no STF e que envolvem parlamentares. Muitas dessas ações penais envolvem práticas anteriores à diplomação dos políticos. Nós ficamos por aqui. Fique agora com o programa Argumento. A convidada de hoje é a senadora Simone Tebet. E para rever as reportagens desta edição do Senado Notícias, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.